Olá meus amores, voltei com mais um vídeo. Gente, tô aqui hoje com um vídeo diferenciado, que acho que eu nunca fiz aqui, né? Já mostrei vários tipos de contratipo, já acho que logo lá no início dos vídeos do canal tem bastante vídeo de contratipos, né? Mas, de uns tempos pra cá eu parei de falar de contratipo, eu gosto, vocês sabem que eu gosto de perfumes contratipos, numa crise dessa que o país está aí, a gente tem que correr por perfumes mais em conta, né? Mais barato. Então o que eu trouxe aqui hoje, gente, foi sete contratipos, seis contratipos, seis, que na minha pele, na minha opinião e na minha pele, fixa melhor do que o original, os originais, que a essência que é usada nesses contratipos aqui, eu acho que é a essência mais apurada, então ele, na minha pele, ele fixou melhor do que o próprio perfume, do que o próprio original. Então eu vim compartilhar isso aqui com vocês, dividir isso aqui com vocês e deixar até inspiração pra vocês que estão em casa querendo comprar contratipos, querendo comprar similares. Gente, sabendo escolher o contratipo, sabendo escolher os similares, vocês vão se deparar com perfumes bons, perfumes maravilhosos, que de repente até é melhor que o original, tá? Vocês vão comigo que a dica é preciosa. Então bora lá pro primeiro. Um que eu tenho aqui é esse Miss Vodka da Paris Elysée, gente. Ele já tá aqui na metade, ó. Todo mundo sabe aí que eu tenho o 212VIP, que é aquele da embalagem adorada, que tá aqui, esse maravilhoso tá aqui. Mas como o 212VIP tá muito caro, gente, o meu tá quase no finalzinho, eu guardo o meu 212VIP e me joguei no contratipo, gente, porque da Paris Elysée, esse daqui. Porque é simplesmente igual, na minha pele ele fica igual e gruda na minha pele. O VIP, o 212VIP, não tem tanta fixação quanto o próprio contratipo, gente. Então eu acabo usando mais o contratipo do que o original. É muito gostoso, é perfeito demais. E a fixação e projeção desse daqui, do Miss Vodka na minha pele, é impressionante. É demais, gente. E eu adoro os contratipos da Paris Elysée. Tem outras marcas que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, como é bom, como é perfeito. Então vamos parar com esse negócio de preconceito. Ah, não vou usar o contratipo porque ele não tem nada a ver, gente. Ele gruda igualzinho. Mesmo tu sem ter pele igual pra perfume aí, se o perfume for bom, o contratipo for bom, com essências boas, com matéria de qualidade, vai grudar na tua pele com certeza. Então esse daqui é o Miss Vodka, que é o contratipo do 212VIP, da Carolina Herrera. Eu tenho o original aqui, gente. E na minha pele ele consegue ficar melhor do que o original, tá? Então eu indico demais o Miss Vodka da Paris Elysée, tá? Muito gostoso também, muito perfeito, gente. Um outro que eu indico também da Paris Elysée, eu usava muito antes de descobrir, esse que eu vou mostrar pra vocês agora, tem mais aqui, tá? Que é o Billy Woman, que é o contratipo do Lady Million, da Paco Rabanne. Gente, eu não tenho Lady Million pra mostrar pra vocês aqui, não, mas já experimentei. Já usei bastante ele, já. Eu tinha até uma amostra dele, um decante. E esse daqui, na minha pele, conseguiu ficar melhor do que o Lady Million. Vocês podem ter certeza disso, que ficou melhor. Um dos perfumes assim que eu adquiri, quando eu senti na minha pele, eu digo, Nossa, eu preciso ter. Aí aqui na minha cidade não tinha, era difícil de encontrar. Rodei, 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 até que encontrei aqui, que foi na Água de Cheiro, gente. Então esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é o Billy Woman, que é o contratipo do Lady Million, da Paco Rabanne. Eu indico demais pra você que tá em casa. Querendo sentir, querendo ter o Lady Million, às vezes tá caro, às vezes você não tem dinheiro pra comprar. Minha amiga, vai nos Paris Elysée, se joga nesse daqui da Lady Million, que você vai se apaixonar. Na minha pele ele ficou melhor do que o original. Muito, mil vezes melhor. Então é um dos que eu tenho, e é xodó também esse daqui. Um outro que eu tenho também que me surpreendi, agora esse mês que chegou pra mim, é esse daqui da Essences, que é fabricado pela Nuance Perfume, gente. Eu não tenho, não tenho xodó aqui. Já, como eu já falei, era um dos perfumes que eu queria, eu já tava de olho pra comprar, né. Ou numa troca, ou num desapego, sei lá, porque ele custa tão caro. E aí quando eu recebi esse daqui, gente, da Nuance Perfume, eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, sabe quando você fica chocada? É babado esse perfume aqui. Porque na minha pele ele ficou melhor do que o original. Do que o xodó original. Então esse aqui é o número 1, que é o contratipo do xodó, da Dior. E na minha pele ele se comportou melhor do que o xodó, gente. Com certeza. Não tem aquela saída tão cítrica que o xodó. O xodó logo numa saída, ele tem um cheiro assim cítrico, um cheiro assim ardido. Não sei, tem alguma coisa que me incomoda na saída do xodó. E esse aqui é mais suave, não tem, gente. Então, o que eu posso dizer, minhas amigas, a vocês, dar essa dica pra vocês aqui hoje, se joguem nesses contratipos também, da Nuance Perfume, dessa linha Essence, que é fabricado pela Nuance, tá? Lá no site da Nuance eu tenho o cupom de desconto, que é SUSIRODRIGUE. Você digita lá e você terá 6% de desconto na tua compra. E o site é bom, é rápido pra você navegar. Divida até em 12 vezes no cartão, te dá amostrinhas dependendo do valor da compra, enfim. Isso aí é uma negociação que você faz lá, mas o site é muito bom e eu indico e recomendo, tá? E os perfumes são maras, já tem vários no site que tá esgotado, porque eu me surpreendi demais com isso daqui. Na minha pele ficou melhor do que eu já volto. Então eu indico demais esses perfumes daqui, da Nuance Perfume, tá? Os contratipos da Nuance Perfume. Eu falo contratipo, mas eles dizem que é similar, pra mim é tudo a mesma coisa, tá? Então é muito gostoso, indico demais. Outro que eu tenho aqui que indico muito e recomendo é o contratipo do 202 New York, que é esse aqui, é o Chifon. Então, gente, esse daqui eu encontrei com as meninas, com a Alessandra Tolini, do site do Facebook, mas vocês encontram aí no Mercado Livre, com a Karina Ribeiro também, acho que vocês devem encontrar, não sei. Vocês digitem aí no Facebook, importados da K, com K, e Alessandra Tolini, tá? Que vocês vão se deparar com o site delas aí, ou com os grupos de perfumes aí delas, e talvez vocês encontrem com elas, mas no Mercado Livre também tem, tá, gente? As Nuance Perfume já tem no Mercado Livre. Então esse daqui é um dos contratipos que eu tenho, meu Deus do céu, que é igualzinho. Se você botar o 202 New York aqui e o Chifon aqui, que é da empresa Emper, da marca Emper, se você botar um do lado do outro, você não vai saber quem é quem, porque são iguaizinhos. E é um perfume assim, altamente fresco, gostoso. Agora pra usar no verão também dá, eu consigo usar esse aqui, já usei bastante, óbvio. Tá? Então é um contratipo assim, fiel ao original. Tanto todos esses que eu tô mostrando aqui, gente, eu separei a dedo, porque eles ficam melhor na minha pele do que os originais. E esse aqui não fica atrás, não. É o Chifon da Emper. Fica melhor do que o Chifon, o New York, aquele tradicional da embalagem cinza, da cápsula cinza. É bem esse daqui, gente. Maravilhoso, tá? Indico muito os perfumes. Indico muito esse daqui também. Muito perfeito esse aqui. Um outro que eu indico também é um decante que eu recebi esse mês, que veio da Nuances Perfume também, que é o 20, é o Eternity, gente. Eles vêm por numerações assim, esse aqui é só um decante, ó. Esse aqui é o número 20. Esse aqui é o decante do Eternity, da Calvin Klein. Deus, eu fiquei chocada, fiquei paralisada. Matheus experimentou, todo mundo aqui que experimentou, ele grudou na pele, ele grudou. Esse perfume aqui grudou, esse decante aqui do Eternity, da Calvin Klein. Ele consegue ser melhor do que o original, gente. Não foi só na minha pele, não. Foi na pele de todo mundo que eu testei aqui. Ele projetou muito, fixou bastante. Foram umas 10 horas de fixação aí na pele dos meninos aqui. Porque vocês sabem que tem homem que tem pele boa pra perfume, né? Mas ele fixou bastante. E o cheiro tá aqui, gente. É o cheiro, tá aqui, ó. Você não precisa nem burrifar na pele pra sentir o cheiro. É o cheiro do Eternity, da Calvin Klein. Então, se você quiser o Eternity aí e tem vontade de ter um, e tá caro, tá um absurdo, se joga nos contratipos, vai lá no site da Nuas Perfumes e olha o número 20, que custa R$85,00, esse 100ml, você ainda paga com 6% de desconto. É beleza, gente. É mara demais. Então, se joguem, tá? Meninas, vocês que estão aí em casa, querem conhecer perfumes masculinos, vão lá no site, dão uma pesquisada. Que os perfumes são muito bons. Os contratipos são esses que eu tenho aqui, gente. São iguais. E esse aqui, o 20, que é o Eternity, é perfeitamente igual ao original. Se não for melhor, gente. O Eternity é um clássico, né? Vocês sabem que o Eternity da Calvin Klein é um clássico. Nunca vai sair, nunca vai deixar de ser vendido. Porque ele é perfeito, gente. Eu amo esse perfume aqui, tá? Um outro que eu peguei também, que eu recebi, foi o contratipo do Teuano. Como eu já falei em outro vídeo, quando eu abri a caixa, que eu peguei eles na mão, eu senti que tinha o Teuano no meio, gente. É idêntico, é idêntico, é idêntico. Eu usei essa semana, ó, que eu tô guardando o meu grandão, e tô usando agora esse tecante aqui. É igualzinho, ficou igualzinho na minha pele. Ele projetou muito, fixou bastante. Aquele cheiro atalcado do Teuano é igualzinho, 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 gente. Eu indico muito e recomendo esses perfumes da Nuance. É muito bom. Nuance, esses perfumes, é muito bom. O cheiro do Teuano tá todo aqui. Ai, eu amo esse cheiro. Eu poderia ficar aqui cheirando por horas, senão ele ia me cansar, gente. Muito bom, muito gostoso. Então, vou deixar o link do site da Nuance aqui embaixo. Se você interessar também, dá uma pesquisada, já vai direto no... O link é clicado, já vai direto no site, tá? E você vai dar uma pesquisada lá. Vai conhecer os perfumes, pra você ver que maravilha que eu tô falando, gente. E vem novidades por aí. Eles vão trazer mais novidades. O Tiago falou que vai trazer o contratipo do Coco Mademoiselle. Nossa, eu tô apaixonada agora. Então, gente, se joguem. Esse aqui é meus contratipos, que na minha pele eles conseguem ficar melhor do que os originais, tá? Muito vezes melhor, mil vezes melhor. Às vezes a pessoa fica criando uma ilusão de que só quero o original, só quero o original. E tem muitos contratipos por aí, que é o exemplo desse daqui, que na pele fica uma maravilha. E chega a ser até melhor do que aquele que costumiu. Então, vamos dar uma pesquisada, vamos dar uma olhada por aí. Vocês vão ver. Não vamos pagar tão caro numa época de crise dessa, que o Brasil tá tão assim apertado. E nós, brasileiros, estamos assim tão apertados, né, gente? Então, foi isso, meus amores. Espero que muitos que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostou, dá um like pra me ajudar a divulgar o canal. Um beijo no coração de todas as meninas que estão em casa. Todas as meninas também, tá? Não vou mandar, não vou falar de nenhuma aqui. São muitas, e aí eu vou estar sendo injusta com algumas. E aí, não é justo, né? Então, um beijo no coração, na bochecha de cada uma. Amo muito vocês. Eu queria conhecer cada uma de vocês pessoalmente, pra poder abraçar, pra poder dizer a vocês o quanto vocês são importantes pra mim. Mas, quem sabe, um dia, né? Vamos deixar nas mãos de Deus que Ele resolve. Tá bom, meus amores? Um super beijo. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.